Oi, eu sou o Caio e como eu prometi pra vocês, Caio, que nós estamos aqui de novo. Ai, meus olhos. Bati os olhos. Bom, eu disse pra vocês que quando eu terminasse aquele lá, eu ia mandar esse então. Estamos aqui de novo. Vamos ver, tô em 33 mil? Uh, caraca, não para não. Nossa Senhora, não para mesmo. Ai, ai. Em 40 segundos, eu tô com 34 mil. Parabéns. Parabéns. Feche a porta aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Não para de crescer. Meu Deus. Mano do céu. Meu Deus, não para de crescer. Eu tô muito grandão, muito grandãojão. Eu sou o mais grande daqui. De todo esse jogo. Ai, ninguém consegue me matar porque eu sou muito bom. Ai, ninguém consegue vencer eu porque eu sou bom, porque eu sou... Eu esqueci. Tá bom, vai embora. Personalidade bebezinha. Nossa, 37 mil só enquanto eu falava. Deixa eu ver, em um minuto. Nossa, um minuto e meio. Menino. Só tem os nomezinhos embaixo do meu com zero, véi. Quem não atualiza, não dá? De tão grande que eu tô. Ó, eu vou mexer aqui o joystick. Ó, não acontece nada. Eu vou me mexer. Blum, 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 blum. Ó, aí, não. Ó, o cristal. Menino. Mano, não dá. Os caras tão vivendo dentro de mim agora. Só dá pra ver os nomes. Não dá pra ver mais nada além dos nomes. 40 mil. 40 mil. Meu Deus. Tá bom, vou me aventurar um pouco. Não dá. Eu tô preso. Alguém me tira daqui. Tá, quando eu tiver com 50 mil eu volto. Volta aí, deu 50 mil. Eu só tô assistindo os números, galera. É tipo assim. É o programa de TV mais legal do mundo. Ver os números crescendo. Num jogo. Tá bom, tá chato. Vou me matar. Ah, não é aí, não. Aqui. Isso, agora mexe a bolinha. E aí, galera? Morreram? Morreram? Eles morreram? Morreram? Ah, não tem mais graça. Porque o povo só tá morrendo. Tá bom. E foi isso. Vamos mais uma vez, né? Não tentar, tipo assim, ficar enorme de novo. Não dá aquele tamanzão, né? Porque senão, acaba a graça no jogo. Mas, tipo assim, grandão. É, tipo isso. Né? É, eu mostro aqui o resultado final pra vocês. De um pro jogando. Slopio. E foi isso. Acho que era só isso o vídeo. Mas eu vou jogar mais um pouquinho aqui. Só pra, sei lá. Mas dessa vez... É, tá vindo um monte de anúncio. Sai! Não é anúncio, na verdade. É... A edificação, mas... Opa! Morri! Sempre quis saber como é esse lado aqui do jogo. Deixa eu ver! Eu nunca explorei o mapa, véi. What? Como é assim? Tá bom, Nukes. Alguém me mata, por favor? Ah, tá brigado. Meu negocinho tava bugado. Não tava mexendo. Ah, acho que foi isso o vídeo, galera. Tchau!